Cara, falar nisso daí, eu vi uma... Você viu como as coisas são, né, cara? Uma, eu tava lendo aqui como você começou e tal. Inclusive, eu queria saber, tipo, quando você iniciou, eu vi que você se inspirou muito no Monark, né? Foi. Foi uma das suas inspirações. Total. Você assistia e aí você teve a ideia de fazer um canal no YouTube? Ou você já queria? Como é que foi esse início aí, as inspirações? Cara, eu conheci o Monark quando ele tinha, acho que, uns 80 mil inscritos. Isso em 2011. E o Monark era, junto com os outros na época, Felipe Neto, Venom... Feromonas. Um dos maiores da plataforma do Brasil. Em 2011, ter 80 mil inscritos era... O Mr. Gita Man era gigantesco. Nossa, é verdade. Ele tinha um quadrinho fantástico. É, não, era muito grande. Então, você ter mais 100 mil inscritos em 2011, você era star. Como se fosse 10 milhões hoje, vai. Acho que mais, mano, acho que mais. É porque hoje 10 milhões tem... Tem uns 100 canais já deve ter. Mais que mais, muito mais, velho. Todo dia surge um... Luva de pedreiro, ele fez 10 milhões da noite por dia, velho. É, é. Assim, noite por dia, né? O cara, o trabalho dele. É, eu acho que o... Então, assistindo o Monark, eu assisti um vídeo de Minecraft dele. Eu falei, cara, que legal jogo. Não conhecia Minecraft. Eu conheci porque caiu no Inalta. Aquela época do... E eu assisti o vídeo dele porque ele tinha acabado também de fazer parceria com o Machinima e liberou o Thumbnail para o canal dele. Porque até então, Thumbnail era só quem era parceiro... Do YouTube, né? Tinha recurso para colocar a Thumbnail personalizada. Quem não tinha era refém das que apareciam. Das sugeridas, né? Ou a estratégia era estica o final do vídeo 15 minutos, 10 minutos, para você fazer com que aquele final lá vire a Thumbnail do seu. Não tinha essa época de retenção, nem nada do tipo. Era gostei, like favorito, que fazia o vídeo performar. Então, eu conheci... Na hora que eu assisti, eu falei, cara, que jogo legal. Porque eu gostei muito da oratória do Monark. Monark é um excelente comunicador. O cara fala bem, sabe se comunicar, sabe se expressar. E no jogo, ele também fez isso com... Cara, eu cantei. Eu tinha 15 anos na época, velho. Fiquei encantado com o jogo e com a forma dele de jogar. E aí eu lembro que quando eu conheci, eu assisti assim, papo de uns 20 vídeos dele. Assisti o primeiro, fui assistindo vários. E foi criando em mim um desejo. Cada vídeo que eu vi, eu falei, cara, eu vou fazer igual. Vou fazer igual. Eu, assim, acho que eu conheci o Monark em... Outubro. Em outubro mesmo, eu criei meu canal. Eu conheci ele, talvez, no dia 1, no dia 10, eu criei meu canal. Porque eu fiquei nesses 10 dias consumindo o vídeo dele a rodo. Descendo, assim, do que ele tinha postado pra baixo. Maratonando. Eu acho que ele tinha postado o papo de uns 60 vídeos. Eu assisti todos. Eu assisti, fui assistindo um atrás do outro. E aí, de... Então, isso, 10 dias pra eu criar meu canal. Em novembro. Acho que era... Não, outubro. Eu criei em outubro, novembro. E eu fui postar o meu primeiro vídeo em dezembro. E aí, eu fiquei depois, um mês e meio, aprendendo como gravava, como editava, como fazia vídeo. Porque eu não sabia nada disso. De edição, eu tinha testado umas coisas no passado, mas sabia o básico do básico, velho. E aí, eu fiquei tentando aprender e tal. Tanto que eu soltei o meu primeiro vídeo. Foi o... 2011. Em novembro de 2011. E foi. Aí, fui fazendo, né? Consistência, velho. Você fazer 10 anos numa coisa ali. Foi lindo. E caiu na graça do público infantil. Sou um cara muito de fé. Creio muito que a graça de Deus também me acompanhou muito nisso. Porque é... Diferenciado, né? Eu, sabendo como eu sou e ter um canal grande desse porte, né? A marca. Authentic Games. Hoje, a gente tem quase nove bilhões de visualizações. Produtos e tal. Então, graça de Deus, velho. O papai do céu olhou e falou, vamos fazer algo. Falei, bora. Teve algum youtuber no começo, sempre reitado, que te enxergou primeiro? Daí, falou, vamos fazer a parceria. Vamos gravar junto. Ou que te divulgou. Você se lembra? Alguém que foi importante nessa época?